O galinho lá, sui pra cima do cara, só, olha lá, quer ver? Olha lá, Navi, olha lá, Navi. Olha o galo, olha o galo, olha o cachorro, briga lá, Navi. Olha o galo, boa, sei lá, boa. Cachorro, cachorro, sai na frente, cachorro. Sai na frente, cachorro, tirada a puta. Que figura esse raposinho, olha lá, olha lá. Olha o raposinho, olha. E ele tá, tá forte o raposinho, hein, rapaz? Difícil equilibrar assim, raposinho. Que que é isso, raposinho, olha aí, ó. Sim, ontem eu tava vendo a disputa no domingo, o esporte espetacular, disputa dos mascotes. Porra, tu olhava o mascote do Flamengo? Porra, o urubão, bicho feio, já é escroto, né? Já é feio por natureza. Bicho come gente morta, mas porra, bicho tá lá, irmão, com mó cara de brabo, imponente. Bicho carmiceiro, fedorento. Aí tu olha o do galo, porra, um galo, um galo louco. Porra, o galo louco, cara de maluco, galo. Porra, galo com dente, nunca vi, porra. Galinha com dente, ave com dente, é um galo com dente. Dente de porra de rinoceronte pra fora, babando. Porra, tu olha o do América Mineiro lá, também um coelho, meu irmão. Coelho possuído pelo demônio, coelho do olho vermelho, coelho do mal. Os bichos tudo bolados, aí vem o Botafogo, meu irmão. Todo desengonçado, todo troncho, todo avacalhado. Um bicho com cara de bobo, chamado biriba. Ah, vai tomar no cu, meu irmão, vai pra casa do caralho. Ah, vai tomar no cu.